GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Noei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usa que bate pé Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar, já apimentei, vai deixar queimar Dancei, quem me vê brinca, e se eu descer, cê vai aguentar Você quer pular, pular, eu quero pega, pega Se apegar não dura, Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se para, já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Ou a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, shopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes, line slow, strip ho I'm get up, throw, drop low, foe show, booty round no I'm a dog, caught a pound, dog pound ho I just wanna see you go Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar não dura, o Zaki não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o Zaki vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, eu estou zi Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim